Eu podia chamar-te pátria minha Pedro por Inês Mas não há forma, não há verso, não há leito Para este fogo, amor, para este rio Como dizer um coração fora do peito Meu amor, transbordou-lhe sem navio Gostar de ti é um poema que não digo Que não há taça, amor, para este vinho Não há guitarras, nem cantar de amigo Não há flor, não há flor de verde pino Não há barco, nem trigo, não há trevo Não há palavras para escrever esta canção Gostar de ti é um poema que eu não escrevo E é um rio sem leito e eu sem coração Mas não há forma, não há verso, não há leito Para este fogo, amor, para este rio Como dizer um coração fora do peito Meu amor, transbordou-lhe sem navio Gostar de ti é um poema que não digo Que não há taça, amor, para este vinho Não há guitarras, nem cantar de amigo Não há flor, não há flor De verde pino Não há flor, não há flor Obrigado.